Que droga, cara! Você lutou bem, Batman. Mas eu sou mais forte, mais rápido, inteligente. Você já sabe como isso vai terminar. Com você apanhando. Porque eu tenho que continuar. Safado. Diga onde está o Máscara Negra. O morcego? Por que o morcego? Sei lá. Já chega. Aqui, só apertei Y. Ah, droga. Espera aí, que outra coisa. Já tem outra coisa. Gostou? O que foi agora? Você tem que ser mais rápido. E aí? E aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Meu Deus, cara! Ainda deu tempo de dar uma paradinha. Por que você se impõe no limite tão risco? Desistam, eu prometo que serai novo. Desistam, eu prometo que serai novo! Não! Não! Não é tão poderoso, Cardinal! Não! Não! Você é capaz! Só quem impõe no limite! Você já me deu mais... Foda! Para de jogar pra frente! Meu Deus! Isso! Puta! Surpreendente! Que droga! Esse tentado fica afrontado! Ah, merda! Vai demorar a admitir a sua derrota! O que foi agora? É até divertido! É até divertido! Boa tentativa! Você tem que ser parte rápido! Não! Isso só vai acabar! Isso foi mesmo! Não! Isso foi mesmo! Não! 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 Isso é óspero! Não! Não! Tchau Cadê ele! Cadê ele! Cadê ele! Cadê ele! Cadê ele? Cadê ele? Onde ele está? Onde ele está? Eu estou meio perdido agora. Cadê ele? Cadê ele? Deu bug no jogo? Deu bug no jogo. O personagem sumiu. O personagem O determinador Sumiu. Eu posso sair. Calma. Calma. As duas estão lá. A três. O outro. Ah é, eles estão ali. Aniversário. Assistindo a luta. Caramba, cara. Deu bug. Onde está o exterminador? Eu vou ter que reiniciar. Vou ter que reiniciar a luta. Ó a bug. Onde está o exterminador? Eu vou ter que reiniciar. Vamos lá. Eu tenho dois pontos. Vou aumentar aqui. Assim. Assim. Isso aí. Blindagem de combate nível 4. Golpe de desvio de lâmina. O NG mais... Reiniciar. Fazer o quê? Se deu bug. Fazer o quê? Se deu bug. Mas o jogo é bom. Mas tá com bug. Tá com algumas coisas chatas. Mas o jogo é bom. Diga onde está o Máscara Negra. Justiceiro. Um desperdício de talento. Desperdício de talento. Vejo que ainda tem algum. Não vou te deixar falar não. Tô com pressa. Se eu sumir isso me atrapalhou muito. Vai se arrepender disso. Isso. Vamos logo tirar essa abaixo. Não é carnaval nem nada. Não é carnaval nem nada. Boa, Deus do céu. Safado. Toma isso, meu galato. Já achei. Agora acho que vai. Ainda pensa que pode vencer? Tenho certeza que posso vencer, otário. Vai, dá uma volta. Ah, que isso. Aquele é que eu estou falando. Por que você se impõe? Por que você se impõe? Não é carnaval? Não é carnaval? Não é carnaval. Não é carnaval? Não é carnaval. Você está indo e não é carnaval? Outra oportunidade de me matar com um desperdiçado. Ainda tenho muitas outras oportunidades. Eu tenho continue. Isso só vai acabar... ... seu trabalho... Sua chance de uma forte louvor já passou. Veja o que ainda tem. Não é tão lenta, afinal. Vai, 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 vai. E aí, isso aí. Isso foi o Will. Isso! Ah, que saco! Agora é isso que ele trola... Isso! Ah, droga! Não, não! Fraga! Você luta com o seu chão! Vai ser repetitivo! Merda! Ah! Batman, seu... Quem é o cegueta aqui é ele, pô, não você! Não! É, C观! Sim, seu ser proibido! Sim, seu ser proibido! Oi. Acabou, Slade. Você é humano? Só respondeu a pergunta. Bom te ver, Batman.